Fala galera do canal, hoje eu vou fazer um videozinho diferente pra vocês aí, vamos fazer uma trilhinha aqui em Tubarão, vamos acampar no meio do mato E outro dia, na sexta, nós vamos voltar pela praia, hoje é quinta-feira, feriadinha aí, vamos fazer uma trilhinha E a paradinha aqui agora é pegar umas lenha, né, o fogo vai pegar Nem oito carros aí, pra chegar mais um Paradinha pro almoço aquele, né rapaz, não fomei muito pra vocês ali antes, pra ver se eu consigo filmar mais na tarde Ó, as motos já estão ali a sua arena, mostrar a carne pra vocês aqui como é que tá, capricho, né É, a gente viu umas fotos no vídeo volando Trinta e três Trinta e três, tá Trinta e três Tá mais cheio do que tava É melhor que eu perdi o murcho, cara O Zequinha deixou pra ligar a roda livre ali Quase por dois não foi Quê tu viu Bem? Um, 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 um E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não, 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 heads, 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 heads. E aí, vai, não passa? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Troca pela esquerda ali, meu pelotinha. Vamos lendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 O canal é cantando. 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 Vamos, cria! O canal é cantando. 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 Opa, vai que não vai Opa, vai que não vai Opa Opa Opa, vai que não vai Opa 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 Esperando embalar um pouquinho Opa 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 Opa